O que foi, Gabi? Sei lá, mas eu pensei que ele queria me adotar no safonato. Claro que vai, Gabi. Não pense assim. Um dia alguém vai chegar aqui e vai levar você. Sei lá. Vai ter onde você tá aqui, você nunca foi adotada. É, mas numa hora dessa, quem sabe? Tudo pode acontecer, não perca as esperanças. Sei lá. Eu queria ter um pai, uma mãe, um irmão. Olha, o importante é que um dia você vai ter sua família. Não importa pai, mãe, um dia você vai ter sua família. E olha, você tem muitas pessoas que gostam de você aqui. Tem eu, tem Juninho, tem todos os irmãozinhos de afanato. Olha, eu vou chamar Juninho aqui e ele vai dizer o tanto que ele gosta de você. Juninho, vem aqui. Olha, meu amor, um dia todos nós vamos ser adotados e não perca as esperanças, né, Juninho? Sabe de uma coisa? Eu nem quero que o povo me adote. Já estamos crescidos. Eu não preciso ter uma família fora, porque vocês já são nossa família. É verdade, Juninho. Nós não precisamos de uma família, porque nós já somos uma família. Quer saber? Pensando bem, é melhor esquecer isso aí. É mesmo, Gabi. É isso mesmo que tem que pensar. A gente ama.